E já estamos de volta com o Temperando Papo e continuamos com ela, Alessandra Fonseca, com o lindíssimo, gente, olha que bonitinho, Jonathan Ferreira também, junto com ela, ela que está falando sobre liderança, a gente vai continuar o assunto principalmente no quesito funcionários e vida pessoal, porque é claro que uma coisa influencia a outra, principalmente você que trabalha com muitas meninas e mulheres, então como lidar com essa situação? Vida pessoal e profissionalismo sem interferir, sem gerar problemas para você como líder também, como que você chega nessas funcionárias para descobrir a questão, o motivo delas estarem daquele jeito que querendo ou não desestrutura o trabalho? Desestrutura, mas eu sempre brinco, a gente, com as minhas meninas, eu trabalho com uma equipe grande e a maioria são meninas, eu tenho acho que dois ou três rapazes só, mas eu sempre tento estar conversando com eles o tempo todo, às vezes no corredor, às vezes ali no balcão, num cantinho, às vezes um pouco mais para lá, até no banheiro já rola uma conversa de vez em quando, e quando eu vejo que está abalado ou alguém da minha assessoria vem me falar, a gente sente, mas às vezes eu estou distraída, empenhada com o trabalho, aquela movimentação toda e eu me distraio e não percebo, então uma das minhas assessoras fala e eu puxo e eu sempre tenho um pacote de lencinho na minha gaveta, eu tenho, porque aí se chorar eu já tiro o lencinho, põe em cima e falo, pode chorar, desabafa, vamos conversar, é importante ter isso dentro da empresa, porque elas confiam em você, eles total, todos os funcionários confiam em você, isso demora um tempo, isso é construído, a confiança não é da noite para o dia, não é em três meses que vem, ela vem com o tempo, então eu tenho esse elo com funcionários mais antigos, com os mais novos, a gente vai pegando, vai, mesmo porque eu sou uma pessoa muito exigente, eu sou exigente com o horário, eu gosto que chegue um pouco mais cedo, deixa tudo em ordem para começar a trabalhar. Isso no horário, chega mais cedo só para arrumar as coisas, né? Não, chega mais cedo para ir lá tomar um café, arrumar as coisas dela, respirar, até fazer a confraternização entre elas, conversar um pouquinho antes de vir, porque isso relaxa o ambiente. E eu sempre falo, às vezes você tem, TPM é uma coisa assim de louco, e como você trabalha... De louca, né? De louca, mas meninos, chefes, existem. Inclusive os dinheiros também existem. Eu prometo que existe. Então, e o que é engraçado, e foi até um doutor que me falou, que quando as mulheres se unem, o ciclo menstrual é tudo junto, então você imagina todas as mulheres com a TPM, né? Então, chora... Nossa, é melhor o cliente ficar lá fora e voltar a semana que vem, né? Mas é tudo muito legal, porque elas se entendem, elas se acalmam entre elas, uma se preocupa com a outra, uma pergunta da outra, então elas se unem muito, e eu até falo, eu acho que todo o rendimento e tudo que eu trouxe para a empresa até hoje, eu sempre agradeço a minha equipe, porque eu acredito que foi eles que fizeram, não eu. Eu só estou ali para coordenar. Ah, sim! O meu diretor, ele brincou uma vez comigo e falou assim, lê igual pegar galinha, você vem para cá, vem para cá, vem para cá, porque às vezes eu preciso de assessoria, né? A gente não sabe de tudo, então você busca assessoria, e numa dessas, conversando com um dos meus diretores, ele lê, fica fria, é igual pegar galinha, você fica para cá, para cá, para cá... É mais ou menos tipo, por exemplo, tem algumas lideranças, tem a liderança impositiva, que o cara cobra, xinga, aquela coisa toda, tem aquele líder que sabe pedir com jeito e tal, e normalmente é correspondido, e tem aquele que é o morde-assopra, né? Ele te xinga, mas ele te beija daqui a pouco. O ganso, o ganso, vai morde-assopra! Quando ele vem me fazendo cosquinha aqui, ó, eu sei que ele vai morder. É, quando ele chama de cantinho, ele vai dar uma mordidinha de neve. Não, eu já vou até preparar, né? Tá ligado quando o pai vai chamar a atenção da mãe, você vai até de bundinha murcha, o pai vai chamar a atenção de nós, assim, filhinho, vai até de bundinha murcha, é o ganso quando me chama no canto. Mas você acha que todos os métodos são válidos ou tem um que você acha que funciona mais ou existe mais? Eu gosto do meio, o que você falou, o segundo que você falou. Mas não existe, tem um curso, eu estava até comentando com a Ariane antes de vir para cá, eu dou aula em um curso, numa escola que tem em Aracatuba, e eles fizeram um curso lá, curso de liderança, onde era cada aula era um líder diferente. Então, foram cinco aulas e das cinco aulas, cada líder falou o mesmo assunto, mas da sua forma. E aí, na última aula, a gente sentou e conversou e cada um foi se adequando à forma, falando, assim, qual o líder que se identificou mais, o que gostou mais, da forma. E se você vê, a maioria pega um pouquinho de cada coisa. Então, não tem, assim, uma resposta concreta. Você tem que ser, eu sou autoritária, é mal de família isso. Então, mas às vezes eu tenho que abaixar a guarda e juntar com o meu time, respirar fundo para conversar. Eu sempre falo, assim, que quando você está muito nervosa, não resolve a situação, deixa para um outro dia. Legal, você se diz autoritária, certo? Como é que você lida com o desacato? A autoridade? É, como é que você lida com o desacato de um funcionário teu? Respira fundo, não converso no mesmo dia, peço para a pessoa se acalmar e no outro dia a gente conversa. Porque regra, chefe, é regra. E às vezes, que nem o teu pai fala, ó, você está de castigo, não faça isso. Pô, você odiava. E tem certas normas dentro de uma empresa que tem que ser seguida. Só que se eu bater de frente naquele momento que o funcionário está nervoso, eu acabo estando nervosa com a situação que eu preciso provar um rendimento para a empresa também. Então, não vai adiantar nada. Então, o que eu faço? Respira, não vou conversar. Daqui um dia ou dois a gente conversa a respeito. Por quê? Porque ele vai analisar, eu vou analisar, porque muitas vezes eu posso estar errada também. Não é porque eu sou líder que eu tenho 100% que a gente brinca de razão. Eu não tenho. Então, é uma questão de conversar e se encaixar. É igual casamento, é igual dentro de casa. Ser líder é tudo isso. O que eu falo que eu tenho, assim, muita liberdade de me expressar, muita liberdade de trabalhar e eu consigo trazer junto com a minha equipe e o bom resultado para a empresa é porque a minha diretoria, ela me dá a carta branca. Então, por exemplo, mesmo às vezes eles ficando um pouco em dúvida do meu trabalho, eu estudei bastante. Eu fiz um curso caríssimo na Inglaterra. Eu passei e não foi um curso muito fácil. Aqui eu estudo. Eu faço faculdade até hoje. Quer dizer, eu formei, estou entrando numa pós de novo. Assisto palestra, adoro o Godri. Então, assim, eu sempre estou tentando crescer nesse ponto de liderança. Mas a minha diretoria, ela me ajuda no sentido de estar me dando carta branca para fazer o que eu quero. Vamos por assim. Então, geralmente, todas as decisões tomadas eu passo, mas eles deixam. Mesmo às vezes achando que é um risco, eles deixam fazer. E isso é importante, porque se você tem um diretor que ele te contrata como gerente e você não pode fazer nada, é difícil. Então, aí fica muito mais difícil trabalhar nesse sentido. Não tem como trabalhar, porque aí, na verdade, não vai ser você, vai ser ele. Não, você não vai ser a Lídia. Você só vai estar repassando ordens dele, né? Então, ele vai estar delegando para mais uma pessoa cumprir a função. E isso, graças a Deus, não acontece comigo. E aí, a equipe sente isso também. E muitas vezes o funcionário ficou bravo, me desacatou, respirou fundo, depois veio pedir desculpa no outro dia. Ou, quantas vezes eu peço desculpa para a minha equipe? Porque, às vezes, você está muito nervosa. Hoje, o mercado de trabalho é super concorrido. Tem neguinho aí querendo ter um emprego a qualquer custo. Então, você tem que mostrar serviço. Você tem que trabalhar. Então, você também está sob pressão. E, às vezes, sem querer, você pode desacatar alguém. Nada como um pedido de desculpa, um bate-papo, resolva. E agora, fala para a gente. Como deixar a equipe 100% comprometida com as funções? Eu sempre brinco com a minha equipe que eu ponho de castigo. É a tal da mãe mesmo. Eu tento fazer assim. Então, o que eu faço com eles? Eu libero um pouco mais cedo. Eu falo que... Então, são bônus que você dá para a sua equipe. Eu compro presente. A minha diretoria, eles me dão recursos para comprar também. Mas eu também compro com o meu próprio dinheiro. Porque eu falo que eu tenho o meu salário graças a eles. Então, presente de aniversário sai do meu bolso. Ovo da Páscoa é eu e ele que faz. Para a equipe toda e dar trabalho. E quando as pessoas são lerem? São em torno de 35, 40 pessoas. Poder mais ou menos. Sem faltar ninguém. Ou mais. Mas também. E assim, nas férias. Só fazendo uma adenda aqui. Porque eu acho muito engraçado. Ela tirou férias. Ela chegou aqui no dia do meu aniversário. Quinta-feira. Para você se desligar da empresa. Quantos dias assim durou? Eu ainda liguei hoje para as meninas para saber se está tudo bem. Mais de uma semana de férias já. Mas não tem jeito. O primeiro dia foi o tempo todo no telefone. Conversando e tal. Para ver se estava tudo bem. O segundo também. Eu falei, meu Deus. Preciso tirar minhas férias. Aí depois. Agora eu confio muito nelas. Eu sei que está tudo bem. Mas eu só dou uma ligadinha para saber se está de certeza. Se elas estão precisando de suporte. E o gerente. Não é porque você é o gerente. Que nas suas férias você é um líder. Você vai abandonar a empresa. Não pode. Porque depois você chega lá. O resultado está. Você vai demorar dois meses para pôr em ordem. Então não faça isso. Líderes, por favor. Não faça isso. Você saiu de férias. É lógico que você não vai ter o ritmo que você tinha quando está de férias. Mesmo porque a empresa está lá e eu estou aqui. Mas tem que dar uma ligadinha de vez em quando. É importante. As meninas. Principalmente as tuas assessoras. Elas têm que saber que você está ali para dar o suporte. Com a diretoria. O modo de conversar. Não esquece de desligar o celular. Não entrar na internet. Impossível para um líder. Eu sou totalmente contra. Totalmente avessa. Eu também não consigo. Eu não consigo. Mas eu já não falo de férias porque eu não tiro férias. Mas eu saio mais cedo do restaurante. Meu subchefe é obrigado a ligar para mim a hora que a cozinha fecha e me dá o feedback. Fechou. Tudo bem. Sem problemas. Tchau. Mas tem que me ligar. Tchau, chefe. Até amanhã. Não, eu acho legal. No final do dia elas mandam um WhatsApp para mim para saber se está tudo bem. Um WhatsApp. É um WhatsApp para ver se está tudo bem. Eu peço também que faça. Se elas esquecem, eu vou lá. E aí, como foi o dia? Não tem como. Bom dia. Lê, fica mais uma entrevista com a gente? Fico sim. A gente já vai finalizando. Então vamos deixar ela de castigo aqui no Temperando Papo. Fica essa família deliciosa. Não se sai daí não que a gente já volta com o Pelau Trocar. Temperando Papo. Volta já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto